Olá, neste tutorial você vai aprender a configurar o seu roteador Intelbras WRN240 para funcionar com o seu Modem DSL da operadora VivoSpeed. Primeiro, vamos conectar os cabos e ligar o roteador. Somente depois, vamos iniciar a configuração. O cabo de rede que você conectava antes diretamente ao seu computador, agora você vai conectar na porta WAN do seu roteador. Portanto, uma das pontas permanecerá no seu Modem e a outra no roteador. Em seguida, você vai conectar o outro cabo de rede em uma das portas LAN do WRN240 e a outra ponta no seu computador. Assim que os cabos de rede estiverem conectados, vamos conectar a fonte de alimentação no roteador. Em seguida, na energia elétrica. Agora que o roteador está ligado e os cabos conectados, vamos iniciar a configuração do roteador. Para configurar o roteador, basta escolher o navegador de internet. Neste caso, vamos utilizar o Google Chrome. Na barra de endereços, apague a página principal e digite o IP do roteador. 10.0.0.1 E em seguida, pressione o Enter. Aparecerá a janela de autenticação solicitando o usuário e senha. No campo Usuário, digite Admin. E no campo Senha, também digite Admin. Depois clique em Fazer Login. Antes de salvar qualquer configuração no roteador, vamos voltar todas as suas configurações ao padrão de fábrica. Para isso, clique na opção Sistema e mais abaixo na opção Padrão de fábrica. No meio da tela, clique em Restaurar e em seguida em OK para confirmar. Aguarde a reinicialização do seu roteador. Depois da reinicialização do roteador, clique no lado esquerdo na opção Rede e abaixo na opção UAN. No campo Tipo de conexão UAN, selecione a opção PPP-OE. Abaixo no campo de Usuário, digite o usuário fornecido pelo seu provedor. E no campo Senha, a senha fornecida pelo provedor. Selecione a opção Conexão automática. Clique em Salvar. Agora vamos criar um nome para sua rede sem fio. Para isso, clique no lado esquerdo na opção Wireless e abaixo no botão Configurações. No campo SSD, apague o nome padrão e crie um novo nome para sua rede. O restante das configurações permanecerão no seu padrão de fábrica. Clique em Salvar. Depois de criar um nome para a rede sem fio, vamos criar uma senha para essa rede. Para isso, clique no lado esquerdo na opção Wireless, Segurança. Com o auxílio da barra de rolagem, vá até o fim da página. E selecione a opção WPA-PSK barra WPA2-PSK. No campo Senha-PSK, digite uma senha para sua rede. Essa senha deve conter no mínimo 8 caracteres e você poderá utilizar letras e números. Clique em Salvar e em OK para confirmar. Para que todas as configurações tenham efeito, será necessário reiniciar o roteador. Para isso, clique na opção no lado esquerdo de Sistema e abaixo em Reiniciar. No meio da tela, clique em Reiniciar e em OK para confirmar. Aguarde a reinicialização do seu roteador. Para verificar se o roteador foi configurado corretamente, clique no lado esquerdo na opção Status. Com o auxílio da barra de rolagem, vá até o fim da página. E verifique se no campo One já aparece o endereço IP, máscara e gateway. Acima, você pode verificar também as configurações wireless, como o nome de rede e o canal utilizado. Agora vamos testar o acesso à internet. Para isso, digite na barra de endereços um site de sua preferência. No exemplo, vamos utilizar o site da Intelbras. Pronto, o seu roteador já está configurado e pode ser utilizado. Até mais! Pronto, o seu roteador já está contratado. O que é isso?